Muito obrigada Não tiver tanto forma ao seu valor Uma promessa de amor Que alimenta uma ilusão Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que abraça e faz vibrar Mas quem souber na forma como agarra Prende a alma nas mãos que sabe tocar Por tal razão se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz Não há ninguém que não peça a própria vida A felicidade merecida Por quem um dia nasceu E de tal forma a vida sabe mentir Que a gente chega a sentir O bem que ela não nos deu Uma mulher é como uma guitarra Não é qualquer que abraça e faz vibrar Mas quem souber na forma como agarra Prende a alma nas mãos que sabe tocar Por tal razão se engana facilmente Por tal razão se engana facilmente Um coração que queria ser feliz Guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz O pranto que ela diz Um guitarra triste que busca um confidente Nas mãos de quem não sente Nas mãos de quem não sente O pranto que ela diz O pranto que ela diz O pranto que ela diz O pranto que ela diz